Tirei todo o ar do iPhone 7, tá? O que eu faço? Eu conecto na placa, boto uma borracha aqui embaixo, ó, só pra ela ficar alto o LCD, ó, tá? Porque eu não uso, eu não uso a própria carcaça do iPhone, eu uso só o LCD ligado pra fazer a, pra centrar o vidro. E aí eu tiro aqui, né, a proteção, já pego o vidro já com a, com a oca junto, né? Vou tirar aqui. Vou tirar a proteção da oca, tá? Já vem com o ar inteiro, aí eu ligo o aparelho. Liguei ele, né? Daí eu consigo enxergar aqui, ó. Pra fazer a centralização aqui, ó. Ó. Centraliza ali, ó, embaixo. Em cima. Ó, centralizou, encostou, já era, ó. Já consigo fazer a... Só tirar aqui agora, ó, já tá com o LCD no ar já, ó. Só fazer a iluminação. Fazer a iluminação agora, tá? Ó. É a iluminação. É o que eu quis dizer. Ó. Tá. É o que eu quis dizer, ó. Ó. a iluminação agora é só colocar no tira-bolha e colocar no tira-bolha aqui já E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho Deixar aí uns Uns dois minutinhos aí e já vou tirar Aí pessoal Certinho ó, tirei de tirar a bolha agora Ficou perfeito Só botar no iPhone aqui E ligar ele Só montar A frontal, a câmera O botão home e já era Aí ó Perfeito